Música Há de as dores do silêncio Bede É o horizonte e sai do chá Sede Cance pra viver Bede É de É de É de Faz Naruto Gede Lido da esperança que alguém eu sou a minha voz E H de Há sempre uma escolha Há sempre um caminho E de I 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 Quede Quando tiver 60 R de S Sem você Quede Tudo que é meu O de 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 O de